Alô, Flane, vem cá, meu amor. Alô, homens, faz barulho aí pro Flane. Alô, galera! Quem tá esperando esse éxito branquinho e ele se põe, o Levan do palco, a mão pro alto e grita! Um rula de baçú! É o seguinte, galera, hoje é um dia muito importante pra gente, da Rede TV, e pro MC Banho, que faz esse programa junto comigo. Oi, tudo bom? Então, hoje é a estreia do MC Banho, junto com um grande sucesso, que é o MC Branquim. Milhões de acessos, sucesso nacional, e é o momento muito alto, eu penso. Eu queria apresentar o show do MC Branquim pra vocês, junto com o show do MC Banho, e é uma honra pra gente, do Engrenca e da Rede TV, que tá lançando o Banho junto com o MC Branquim. O MC Branquim tá apadrigando o show, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, que vai ser um sucesso. Então, vão pra gente, no passinho do Banho e no passinho do Branquim. Beijo! 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 Ah, grátis do caralho! Ah, partide agora! Faz barulho aí! Esse é o meu parceiro, esse vale a pena, esse vale o prestigiado, que ele é da Zona Sul, e é o puta de um guerreiro. Toda vez que ele vem na animatronate, eu fico feliz pra caralho. Faz barulho aí! MC Branquim! Aos que me entendem a ousadia e a alegria que trazemos Somos loucos, sim, nós sabemos Mas somos donos e não reféns do que temos Vivemos pouco, mas vivemos como queremos Tentando amar sem se amar, acho que o coração pariu Outras mulheres vão sofrer com o monstro que você criou Vai segurar, vai segurar O branquinho tá com a dor e a mulher se virar Amém 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 E aí Aplausos 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 Oh, 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 Oh Olha o passinho do romano que eu quero beber Eu tô ficando comigo, não consigo nem chorar Oh-huh-huh-huh-huh-huh-huh Oh 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 I più André Santo Baixão, Santo Baixão Sabe nessa menina, esse é o partilho Santo Baixão, Santo Baixão Sabe nessa menina, esse é o partilho Show, 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 show! A minha perna já deu febre aqui, tanto eu de ficar Uh, 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 uh No parceiro do Roma, o maio que vai mandar Uh, 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 uh Eu não me engano com meu sonho, eu não consigo nem chorar Uh, 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 uh Olhe o partilho do Roma, agora o Santo vai marchar Não marcha, não marcha, não marcha Olha o Santo baixando Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Vou te dar-lhe o papo, eu mando o CKO Abre a boca e dá o grito, a torcida de color O Papo é reto, te mando sem simpatia Abre a boca e dá um grito A torcida do Corinthians Se vai parar Eu vou esculachar Somente as olhas do Fazeiro Oi, tá ligado que é nóis? Eu te mando sem gracinha Levanta a mão no baile Só quem gosta de balinha É o branquinho Que tá cantando É o branquinho Que tá cantando O branquinho Tá cantando E a orelha da fila Dois horas De balinha Dois horas De balinha Taca a balinha no corpo dessa bandida Taca a balinha no corpo dessa bandida Tu quer bala? Tu quer bala? Tu quer bala caralho? Toma, 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 toma Olha, eu tô na máximo, tô muito loose Música Eu tô na massima, tô muito loucai, eu tô na massima, ela fica doidona, vem o cachote, vem o cacaca e vem o cucu, quem mandou usar o lascar da zona, quem mandou usar o lascar da zona, quem mandou usar o lascar da zona, quem mandou usar o lascar da zona. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Se prepara! Se prepara! Se prepara, mulher! Vai! Se prepara! Que eu vou te botar, eu vou te botar! É só uma entrada que o branquinho vai te botar! É só uma entrada que o branquinho vai te botar! Na primeira! Mas eu! Mas eu! Mas eu vou continuar! Aí! Aí! O papo original! Essa música eu dedico a todas as mulheres solteiras! Sensacional! Se vocês querem, então toma! Vamos! 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 Pra vocês! Essa música é pra vocês! Pra todos vocês! Te amo também! Tô no clima do verão! Sensacional Mistigando geral Sensacional A novinha desce mistiga Ela só tem 17 e não tá nem aí pra vida Bebe e mexe Agora a vida foi vida louco Hoje deixou passar no mar Sensacional A novinha desce Sensacional A novinha desce mistiga Na areia na praia Ela desce legal Na bora da piscina ela desce Para o branquinho ela desce legal Desce legal Desce legal Sensacional A novinha desce mistiga Sensacional A novinha desce Imagina Vou te dar-lhe o papo ré Eu não tô errando a cruca Levanta a mão pro alto quem conhece uma mina puta Vou te dar-lhe o papo ré Tô apaixonado nessa puta Não entro nada não Com ela fora é mais maluca Primeira Uma rebola Senta e chupa Pra ficar tranquilão Pede pra segurar na nuca Depois ela rebola pra banco Se eu não me controlar É rapidinho Já tô gozando A primeira já vou Já vou pra segurar Pra me enxavei Ela pedindo a por na bunda É uma banca de mágica Que ela senta lá Que eu não posso dar Vou gozar Vou gozar Vou gozar Mamar patrão Tu conhece o ditado O branquinho vai te tirar Ajoelhou Vai ter que mamar Ajoelhou Ô mulher Então vem Então vem Então vem Então vem mamando Tão vem mamando Se tu olha pra cima Tu vai ver que eu tô gostando Tão vem mamando Tão vem mamando Se tu olha pra cima Tu vai ver Olha só que doido papo Eu já tô pronto Vou convidar um amigo aqui Diretamente da ReisTV MC Fonham Ele é o MC Fonham Mas tá junto Eu sou padrinho dele Maior orgulho Eu sou padrinho desse cara aqui Vem Vem Boa noite Boa noite tranquilo Ô galera É pro foguinho Eu tô lançando meu gaat E a mulher vai nãofujar Ô, tá entendendo aí Mais ela de barba então Muito obrigado Pela oportunidade Todos os domingos A gente vem programa Entrega com quadros A vela E eu tô realizando meus sonhos Primeiro, punk no panho Arrebenta, moleque Canta só pra vocês Canta, no passinho, no quê? Eu sou MC Banho Vou falar para vocês Agora que no punk Sem boa minha vez Esse punk é pra filhinha Pra divinha e pra vovó Quem quiser me namorar Quem quiser me namorar Muito bem, olha só Sou um sem nação Vem, 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 vem Quem quiser me divertir Vem com ele, se põe E tu vai se divertir Tá ligado que é nóis Timaco já soltou Pelo batir, pelo batir Pelo batir, o do moleque foi Pelo batir, pelo batir Pelo batir, o do moleque Pelo batir, pelo batir Pelo batir Tá ligado que é nóis Eu sou brisado, eu já soltou A mulher para o Jão Vem, vem Vem, vem no parceinho do funk Vem, vem, dá-me o parceinho do funk Vem, dá-me o parceinho do funk Vem, dá-me o parceinho do funk Vem, vem no parceinho do funk Vem É, pai, é, mano, não Uma salva de palma pra ele sinfone Sabe por quê? Sabe por quê? Várias pessoas aí tentam cantar cantar e não consegue cantar, ele é fone e tem o sonho de cantar, então passava de mão agora ele ainda! Obrigado! Olha, todo domingo na RedeTV, sete dias da noite, obrigado a Cássia, obrigado a Aniquinho, e eu te espero lá no Jusquim. Demorou todo domingo na RedeTV, MC foi o teu presente, juntamente com a Mulher Maracujá, é desse jeito que nós vai, deixa a vinda, nós desenrola! Enquanto a Anuene! Olha, nós desenrola Mátona! Atenção! 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 Atenção, a... Atenção! Atenção! Música